Você tava onde, Matrix, que chegou agora? Manhã, tava aqui, escondidinha. Eu não vi manhã, não. Mas manhã tava escondidinha, porque manhã já tava já... Manhã tá cansada, né? Nada, manhã tá cansadinha, não. Manhã foi pra Maceia ontem ainda à noite, chegou 5 horas da manhã, não foi? Pra fazer o que, manhã, lá? É porque eu não tô conseguindo fechar minhas pernas, não, hein. Ah, entendi, manhã. Mas eu tô assim. Manhã foi fazer ginástica, não foi? É, fui pra academia, fui malhar. Você tá vendo essa mulher hoje? Ela acordou bebendo, meio-dia, essa mulher acordou bebendo. Manhã foi pra onde? Manhã sonhando, deu-se aqui na outra, mandou a mulher tomar banho e sai sozinha. Príncipe hétero. O príncipe hétero. É, é, é. Tá interessada nele também. Eu quero deixar uma mensagem. Eu vou ter que... Agora eu quero tudo, né? É vampiro, é príncipe, é louco, quer tudo. Ela dá um encontro de fada. Ela quer tudo, mas pra gente, moleque. Não é que eles não querem não, meu amor? Eles não querem. Sim, mas a gente não... Quem não quer? Tá chegando o final de semana, todo mundo começando a rasgar as carnes dela. Manda pra tua amiga, com as inimiga. Olha aqui pra ela. Manda pra ela mesmo. Elas invejosas. Elas invejosas de plantão, que tem silicone, que quer ser gostosa. Aqui, ó. Barração. Vai ter que... Vai nha garrar o Lucana, vai nha garrar. Vai nha garrar, vai nha garrar. O que é isso? Vai nha garrar o Lucana. Vanessa, tem que saber que eles são só delas. Não, delas nha, ué. Não, é nha garrar. Vai nha garrar, vai nha garrar. Vai nha garrar, vai nha garrar. Vai nha garrar. Vai nha garrar. Bem, parabéns. E pra gente comemorar? Tô cansado. A minha voz, como é que tá? Tá cansado? Hoje eu cheguei. Tem que estar cansado, não. O que você deve ter? Hum. Fecha a vermelha. É amanhã ou domingo? Amanhã. Oi? Amanhã. Gente, mas vocês estão gostando muito. Mas você merece brito. Tá valendo muito a pena essa casa. E eu, todo dia que eu chegava do podre, eu corria pra assistir esses stories. Tá bombando. Os stories melhor do que o outro. Que Deus abençoe. Que venha vinte e sete, trinta, quarenta, cinquenta milhões. Quanto Deus tenha o melhor pra você. O prefeito de lá da cidade de vocês. Isaboneta, Gugu. Gugu. E aí? Aí tá na cidade toda agora é isso, é? Não se respeita não, é? Não se respeita, rapaz. Não tem bebê de chorão aqui, não. Aqui tem lei. Quieta, menininha. Tá trafiando. Ele pensou que era uma velha, é? É o Abdias, Gugu. É, é. O prefeito da cidade, a cidade tá cheia que você beijou o Abdias. Coisa bonita pra você, hein? Nada bonita, só falta de respeito e vergórias. E você, como mãe, tem que dar o trato nesse menino. Se respeita, menininha. Feche a cara. Se tranca, Carla Pérez 2. Se respeita. Hein? Eu sou feliz. Não disseram a você que era o Abdias, não, Gugu. Tá bom, tá bom. Que ele tá arrasado porque ele beijou a Fiona, ou fera, ou bela. Meu amor, você pensou que era bela mesmo, de verdade. Aí o prefeito, a cidade toda tá enchendo que ele beijou você. Se respeita, deixa o homem tá arrependido. Pague o preço e pague grande. Pague grande o preço. Segura! 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 Calma! Gugu, mas ninguém disse a você que era o Abdias, Gugu. Vem, Gugu! Ei! 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 Amor, calma! Vem cá, vem! Ei! Vai beijar mais o homem! É o Gugu! Me dá mais o amigo! Gugu! Você é homem! Você é homem! Você é homem! É, a cidade tá cheia! Foi isso! Você é meu amigo! Pior foi eu que beijou de orgulha! Pior foi eu! É, meu amigo! Esqueça aí! Foi só uma encenação! Não teve nem língua! Foi só um selinho! Minha mãe é irresponsável! Não teve nem língua! Eu não gostei dessa cena! Uma coisa estranha! Sai! 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 Gugu volta! argura! Por favor! Pagou! Pagou! Pagou o Gu Gu! Ei! P worthy do medo! Pelo amor de Deus! Já mandei se tirar! Não mandei se tirar! seat todoam! Gugu! Mas tem cheio Gugu! Algo da sua cidade! Ele jogou sua camisa, Biel, aqui em cima. Mas não é porque ele jogou minha camisa lá em cima que eu vou deixar barato, não? Eu falo mesmo. E falo grande. A cidade dele tá cheia que ele beijou. Entendeu? E isso se torna uma falta de respeito, né? Ele como homem de porte, todo menininho, dando uma de beijando o homem, né? Um negócio de bela e a fera aqui. Tem que ser homem na quebrada. Isso. A garota da Bahia não perde pra ninguém aqui. Porque a menininha fica tranquila, né? Não, 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 não. Você deveria se respeitar. Você deveria se respeitar. Você deveria se respeitar. Pegou a camisa. Pegou a camisa. Meu Deus. Estou me sentando, meu Deus. Estou me sentando como homem. Ele tá arrasado. A cidade cheia, meu irmão. Você acredita? Tá bom, tô chando. Foi apenas uma brincadeira, Gugu. Troca ele dentro de um quarto, que ele para de chorar. Esse é vergonha. Eu sou uma mãe rígida. Se eu fosse a mãe dele, rapidinho ele entrava no eixo.